Oh, nada será impossível o que Deus vai fazer aqui nesta noite Senta adorando a Ele porque há uma graça do céu Há um mover de Deus aqui Aleluia, o meu desejo é que você saia daqui impactado Pelo poder, pela graça, pela glória de Deus Aleluia, o texto vai nos falar da cura de um jovem lunático De um jovem possesso, de um jovem tomado pelo Espírito O texto vai nos informar que quando a multidão chega Um homem se aproxima O texto vai dizer que ele põe-se de joelho Diante do Senhor Para relatar o problema da sua casa Ele se põe no meio da multidão E naquele dia, tem dias que a gente sai decidido Tem dias que a gente toma uma postura, toma uma atitude Para que mudanças aconteçam Porque às vezes tem situações, momentos, prova, lutas Há diversidade que nos incomoda, que nos sufoca Tem dias que estamos diante de adversidade Que parece que nos consomem E tem dias que a gente tira forças Da onde a gente não tem Tem dias que a gente encontra uma ousadia Que a gente não tem Porque aquele dia, pastor Maurício, a gente está decidido A fazer alguma coisa diferente Tem dias que a gente sai de casa decidido A prestar um culto diferente Tem dias que a gente sai de casa Mesmo quebrado, ferido Mas sai decidido Hoje o céu se abre para mim Ora, mande a calabar a sua E eu sinto que nessa segunda-feira Alguém saiu de casa nessa condição E o céu já te viu aqui E o céu já Ah, chore, calabar e assúria O céu já tem resposta Foi esses 15 minutos de joelho Que o céu disse Não, eu vou O homem se põe de joelho Diz o texto O texto diz que ele põe-se de joelho Diante de quem pode Ele se põe de joelho De quem resolve lágrima Ele se põe de joelho Diante de quem abre porta Ele se põe de joelho Diante de quem cura Ai, e o poderoso Está aqui na súbita aquarela hoje Dizendo a alguém Se põe de joelho No meio da multidão diferente Ele não teve vergonha Ele não queria saber o que eu dizer O que eu ia achar Ele não queria saber da opinião de ninguém Ele queria saber que aquela era a sua oportunidade Oh, crente Essa segunda-feira É segunda-feira de oportunidade E nessa oportunidade eu vou soltar aqui agora Recebe aí Essa segunda-feira É segunda-feira de oportunidade pra cura É segunda-feira de oportunidade pra porta aberta É segunda-feira de oportunidade É segunda-feira de oportunidade De levar a libertação pra tua casa Oh, é segunda-feira Que Deus muda a vida de alguém Manacléia Ele se põe de joelho pra quê? Pra pedir misericórdia Pelo seu filho Ele tinha uma causa Ele tinha uma prioridade Quando as coisas se dificultam A gente se põe de joelho Quando as coisas se dificultam A gente se rasga por inteiro Quando as coisas se dificultam A gente quer que o céu se abre Oh, e o texto diz que ele diz Senhor, tem misericórdia do meu filho Manacléia, o que ele tava fazendo de joelho? Colocando uma causa na mão de quem pode O que que ele estava fazendo de joelho? Ele tava descendo na alabassouria Na presença de quem pode Alabassouria, diz o texto O meu filho é lunático Ele conta o problema Ele dá nome ao problema O Senhor tá dizendo Qual é a tua necessidade no dia de hoje? Qual é a tua causa? O que te trouxe a esta porta aberta? O que que te interessou a esta igreja hoje? Eu quero acreditar Que você veio aqui Colocar uma causa Uma petição Diante de quem pode E ele disse O caso do meu filho é sério Quando o Espírito se apossa dele Às vezes ele cai no fogo Às vezes ele cai na água Ele tava dizendo O negócio é terrível Ah, irmãos Mas sabe o que me alegra? Que pra ele Nada é impossível Ele tava colocando Porque ele sabia Que o remédio estava ali Que a cura estava ali Ele estava colocando Porque sabia Que do meio daquela multidão Alguma coisa na vida dele Iria acontecer E ele até relatou Dizendo Eu trouxe a causa Aos teus discípulos Mas o texto diz Que eles não conseguiram resolver Não culpo os discípulos Porque tem coisas Que é só ele Tem causa que é só ele Tem causa que não é dinheiro Não é médico Não é patrão Tem causa que não é profeta A, profeta B Não estou falando mal dos profetas Daqueles que Deus usa Mas tem causas Que é somente ele Tem cura que é só ele Tem porta que é só ele Tem libertação que é só ele Tem lágrima que é só ele Que seca Que enxuga Tem dor e angústia Que só ele pode arrancar Tem causa que é somente ele E ele E ele entra no meio da multidão Não importa o que iam dizer Não importa o que iriam falar Mas ele estava ali crendo Ele estava ali depositando Que certamente Alguma coisa Iria acontecer Deus te trouxe aqui E certamente Algumas coisas Já estão acontecendo Eu não estou dizendo alguma Eu estou dizendo Algumas coisas Já estão acontecendo Porque o ambiente que você pisou aqui Não é natural O ambiente que você pisou É um ambiente sobrenatural E que ambiente é esse? É o ambiente do triste ficar alegre Anacléia, que ambiente é esse? Este é o ambiente do caído se levantar Anacléia, que ambiente é esse? É o ambiente do desempregado sair empregado Que ambiente é esse? É o ambiente do processo sair liberto Que ambiente é esse? É o ambiente do desacreditado acreditar Eu sinto uma graça que vem de cima E Deus está abrindo o entendimento de alguém Deus está abrindo o entendimento de alguém Deus está abrindo o entendimento de alguém que não acredita mais Deus te trouxe para um ambiente Para a paixória espiritual E não dá para entrar num ambiente como esse E não sentir o Senhor da vida Não dá para entrar num ambiente como esse E voltar para a casa da mesma forma Este é um ambiente que muda pessoas Este é um ambiente que transforma vidas O texto diz Que ele relata A situação do seu filho E por que não lembrar Daquela mulher Que tem a sua filha Que também pediu por misericórdia Por que não lembrar Do nosso irmão Da sinagoga por nome de Jairo Que foi buscar solução para sua casa Por que não lembrar Por que não lembrar Daquela mulher Que rompeu a multidão E toca nas orlas Das suas vestes Por que não lembrar Do homem Bartimeu O filho de Timeu De Beira de Caminho Que também pediu Ao filho de Davi Para ter misericórdia Você entende Que no ambiente A misericórdia É sempre presente E a Bíblia É muito enfática Em dizer Que se não fosse Essa misericórdia Já teríamos Sido Consumidos Se não fosse Essa misericórdia Não estaríamos Aqui nessa noite Mas essa misericórdia Essa misericórdia Ela te alcançou E ela alcança A tua casa Ela alcança A tua família Recebe nessa noite A misericórdia Do Senhor Que é a causa De nós Não sermos Consumidos Para pedir misericórdia Sabe o que o texto diz? Que naquele momento Jesus E que Jesus É esse? Que a gente Acredita Que Jesus É esse Que a gente Não vê Não é palpável Mas nos arranca Da nossa casa Oh Isso é um mistério Um Jesus Que nos arranca Do cansaço Do trabalho Do nosso dia E nos atrai Para reuniões Como essa Que Jesus É esse Que a gente Não vê Mas a gente Rasga o coração Dizendo Eu acredito Que Jesus É esse Que a gente Não vê Ele com lenço Na mão Para secar As lágrimas Mas a gente Acredita Que Jesus É esse Irmã Na Cleia Que eu não Vejo ele Com a chave Na mão Mas eu Acredito Que ele Abre portas Oi Manaclé Que Jesus É esse É o que Está na sub Do aquarela Dizendo Hoje Eu mudo A tua história Hoje Eu entro Na tua casa Hoje Eu abençoo A tua vida Hoje Eu renovo A tua força Hoje Eu coloco As tuas Expectativas Lá em cima Hoje Eu te dou Paz Hoje Eu te dou Graça Ai Que Jesus É esse Irmã Na Cleia É o Jesus Que está Dizendo Mulher Hoje Eu pego A tua A causa Oh meu Deus Aonde tiver Um crente A rabaxúria Calabária Aonde tiver Um crente Que tem Um Alabaxúria É Deus É a fé Tamanho De um grão De mostata Mas ele Tem uma Causa Que não pode Resolver A tua Palavra Diz Que nada 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 Lhe será Impossível Muda a história Desse crente Pai Muda a história Desse homem Muda a história Desta mulher Oh Deus Eu sinto a ousadia Em falar Eu não quero ser mais Uma pregadora No meio da multidão Não pai Eu quero ver Eu quero ver A tua glória E os teus milagres Se manifestar Oh Deus Eu sinto a ousadia Em falar Eu não quero ser mais Uma pra fazer barulho Com o teu nome Não pai Mas hoje eu peço É o céu Que se abra Aqui Hoje eu quero ver Pai a tua glória Se manifestar Aqui Eu não vim aqui Deus pra fazer barulho Eu vim aqui Pra o Senhor Resolver A tua causa Ele estará aqui É coisa grande O que o céu Está fazendo aqui É coisa grande O que o meu Jesus Está fazendo aqui É uma graça De Deus Aqui neste lugar É um negócio Diferente Aqui Sabe o que Jesus Disse pro homem Traz ele aqui Traz-o aqui Como que é? Traz ele pra cá Ei Quem te trouxe Foi ele Quem te trouxe Foi ele Traz pra cá Traz pra cá Jesus repreendeu o demônio Que saiu dele Teve que sair Porque este nome É poder Teve que sair Porque este nome É poder Este nome Tem poder Este nome Tem poder Este nome Tem poder Goste quem gostar Mas que o nome é forte é Este nome é o mais lindo Este nome é o mais puro Este nome faz coisas grandes Na vida de gente pequena É o nome de Jesus E o texto diz que saiu dele Desde aquela hora Quando o texto diz desde aquela hora Eu estou dizendo Jesus resolveu na hora Na hora Jesus resolveu na hora O que fazia tempo, coisa velha Encosto ruim Ninguém podia resolver Caia no fogo, caia na água, nada Mas quando Jesus chegou, saiu dele Este nome tem poder Este nome tem poder Mas irmã na Cleia e Cidinha Problema dela Mas irmã na Cleia e o padre Cícero Problema dele Você vê aqui, meteu o pau Vim, porque a Bíblia mete o pau Diz que tem boca e não fala Tem ouvido, tem ouvido e não ouve Tem as narinas, mas não sente Tem mão, mas não pode apalpar Então se a Bíblia me dá respaldo Segura que lá vai Porque o único que pode É o Deus que os crentes adoram Ele pode, ele pode, ele pode Ele pode É É, tem um Deus aí Que tem boca, mas não fala Gente Tem ouvido, mas não ouve Tem mão, mas não apalpa Mas eu não estou gostando Mas eu não vim aqui te agradar Aleluia Eu vim aqui falar de um Jesus Que pode Ele pode Porque diz que saiu na mesma hora Coisa que a gente não pode resolver Coisa que a gente não tem remédio Jesus resolve na mesma hora Na mesma hora Mas o problema era velho Era antigo Mas o texto diz Que quando Jesus chegou Resolveu Na mesma hora Você sabe que Jesus Te trouxe aqui pra resolver hoje? Peraí que eu vou repetir Os desacreditados Podem ficar quietos Mas quem acredita Tem a liberdade Jesus te trouxe aqui Pra resolver Nesta segunda-feira Terça-feira Você não vai chorar Pelo que você chorou hoje A causa que você chorou Foi até hoje Até que esse culto Não acontecesse Mas depois que esse culto Aconteceu Arruma outra coisa Pra orar Porque esta causa O céu Tá resolvendo Aqui neste altar Agora Oh Recebe Levanta a mão Pra receber É o céu Dizendo a porta Fechou Mas eu tô abrindo É o céu Dizendo a enfermidade Bateu Mas eu cheguei Com cura Oi Manacleia É anos Mas Deus Tá dizendo Hoje eu dou um basta Arabant Arabant Arabai Arabant Chore Calabaria Surya Tudo aquilo Que estava amarrado Arabant Arabax Chore Calabaria Tudo aquilo Que estava em atraso Na tua vida Tudo aquilo Que estava atrasado No teu relógio Arabax Chore Na tua data O céu Tá dizendo Eu estou destravando Hoje 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 O céu tá dizendo Hoje eu libero Eu libero Eu libero Eu libero Arabax Chore Calabaria Deus tá dizendo Recebe 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 Deixa o céu Ver que tu tá recebendo Arabach Chore Calabaria Surya Ura Calabaria Surya Tudo que estava Travado Amarrado Arabax Chore Calabaria Jesus Tá passando Na tua terra Hoje E que o satanás Saia da frente Porque o todo Poderoso Está dizendo Hoje eu passo Eu passo com cura Eu passo com vida Eu passo com renova Eu passo com graça Arabax Chore Calabaria Deus tá dizendo Eu tô passando Ele estará aqui Fazendo coisa grande Agora Saiu dele Desde aquela hora E o texto é muito simples Em dizer O menino Sarou O problema Foi resolvido Quando eu olho pro texto Do evangelista Lucas Falando acerca Daquela mulher Viúva De Nair Aonde Jesus Se dirige A ela Dizendo Não chores Mais Jesus Não foi ali Resolver Pastora Cícera O choro Ele foi resolver A causa Do choro Peraí Deixa eu repetir Que só meia dúzia Entendeu No texto No texto do evangelho De Lucas No capítulo De número 7 A partir do versículo 11 Vai falar De uma mulher Viúva Que estava chorando E Jesus surge Na porta De Nair Mas ele não foi ali Resolveu O choro Ele foi ali Resolver A causa Do choro Escutem Escutem Tem problemas Que usar paliativo Passa só de momento Só resolvem Quando fecha-se Um diagnóstico E Jesus te trouxe aqui Pra resolver O teu diagnóstico Aquilo que causa A tua dor Aquilo que causa O teu desespero Aquilo que causa A aflição Da tua alma Ele não foi ali Dizer Não chores mais Ele disse Mas depois disse Ele resolveu O problema Deus está dizendo Hoje eu seco A lágrima Mas também Eu resolvo O problema O menino Sarou O menino Ficou bom Já não era Mais um problema Já era A solução Aquilo que era Um problema A partir de hoje Já tem solução Você está entendendo Você está entendendo Aquilo que era um problema Hoje a solução Chegou Aquilo que é um problema Não será mais um problema Será um testemunho É isso É isso É isso que eu estou dizendo É isso que eu estou dizendo Aquilo que era um problema A partir de hoje Será um testemunho Hoje é o primeiro dia Dessa campanha Hoje é o segundo Que dia que é? É o segundo dia E já tem solução Para o problema Problemas Aqui nesta noite Estão sendo resolvidos Problemas Estão sendo solucionados Deus está dizendo Eu estou te dando paz Eu estou te dando tranquilidade Eu estou passando um bálsamo Aqui nesta noite Eu te trouxe aqui Não foi para enfeitar Uma história para você A história aqui Não é fictícia Não Tudo que está acontecendo aqui É verdade Ele é o caminho A verdade E a vida Ele é a porta Ele é a cura Ele já levou sobre si Todas as nossas enfermidades Pelas suas pisaduras Já foram sarados Você está entendendo O poder deste Cristo Que te trouxe aqui Para dizer para você Que aquela fé Do tamanho de um grão de mostarda Aquela fé que Foi só para chegar até aqui Talvez a fé Não foi para que Para que o problema Seja solucionado Só foi para chegar até aqui Mas foi o suficiente Chegar até aqui E sabe o que me alegra É que chegar até aqui vale muito a pena Chegar até aqui significa mudança de vida Chegar até aqui significa paz Chegar até aqui significa descanso de alma Chegar até aqui significa resposta Chegar até aqui significa cura Chegar aqui significa renovo Chegar até aqui é ter uma página virada Chegar até aqui é deixar para trás Chegar até aqui é deixar para trás o que te causava dor Chegar até aqui é deixar para trás aquilo que te causava vergonha Chegar até aqui é deixar para trás aquelas perseguições Chegar até aqui é se preparar para cantar um novo cântico Oh Deus Chegar até aqui é Deus te levantar do fundo do poço Chegar até aqui é Ele estender uma ponte para você chegar do outro lado Chegar até aqui é Ele dizendo para você Se passares pelo fogo Eu contigo passarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Se passares pelas águas Ela não te submergirão Oh É chegar até aqui É ter uma luz no fundo do túnel Chegar até aqui É ter o quarto homem da fornalha Chegar até aqui É ver a boca do leão ser fechada Chegar até aqui É ter a graça de levantar a mão para o céu E dizer o grande é o sol É a estebe, cabaxope Urabá, chore, calabária Urabá, chore, vassúria, calamária, serga Chegar até aqui É dar um tapa na cara do adversário Que riu, debochou de você Chegar até aqui É recomeçar É retomar É reiniciar Chegar até aqui Foi uma decisão de Deus para a tua vida O homem da galiléia está aqui O carpinteiro está aqui O filho da irmã Maria está aqui O Emmanuel está aqui O Jeová Jirei está aqui O Jeová Sabaote está aqui O Jeová Shalom, Jeová Nisi Ará, chore, calabária Rabant, chore, vassúria O príncipe da paz está aqui O cavaleiro do cavalo branco está aqui O Todo-Poderoso está aqui O que perdoa pecado está no culto O que salva a alma perdida está no culto O que batiza com o Espírito Santo está no culto O que te dá graça, o que te dá força Está passando por aqui Ele está passando Ele está passando Ele está passando nessa cadeira Onde você está Ele está passando nesta cadeira Ai, xerabai Ará, chore, calabária Ele está passando entre estas cadeiras Dizendo eu conheço um por um É por dentro e por fora Ará, chore, calabária, assúria Oh, Deus Aonde tiver uma mão levantada Do mais velho ao mais novo Da criança ao velho Eu vou te pedir Eu sei que eu não mereço Mas eu te peço Derrama a graça Derrama a graça Derrama a graça Derrama a graça na vida desse crente Derrama poder na vida deste homem Derrama poder na vida desta mulher Ará, rabanchore calabária Urabanchore calabária Sibidi que a céu é Urabanchore calabária assúria Rabanchore calabária assúria Rabachore calabária assúria Eu vejo o céu em movimento Ará, sobe Urabanchore calabária Urabanchore calabária assúria Urabanchore calabária assúria Eu vejo o céu em movimento aqui Rabachore calabária E Deus dizendo é o trabalho de pré Urabanchore calabária Urabanchore calabária assúria Deus sabe que tu não pode voltar pra casa Com este problema Deus sabe Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Amoranchore calabária assúria Amoranchore calabária assúria Amoranchore calabária assúria Levanta a tua mão aí crente Amoranchore calabária Amoranchore calabária Amoranchore calabário assúria Olha aqui pra mim Levanta a mão assim Em forma de receber Arapante Sabe o que Deus diz Para alguns aqui Que nesta noite Ele está te dando Autoridade Para levar Para tua Para tua casa Entrarás Por as portas Da tua casa E tem problemas Lá Que é impossível Para ti Mas Deus está dizendo Estou colocando Na mão Na mão Na mão Na mão Na mão E tu chegarás Na tua casa Deus está dizendo Tu vai tocar Emporás as mãos E verás mudança Vai ter mudança Vai ter mudança A autoridade Que Deus Põe Na tuas Mãos Vai causar Mudança Naquilo Que você Tocar Entenda Não é Para todos Mas para alguns Está levando Coisa grande Específica Chega lá Põe a mão E diz Deus lembra Daquele culto Foi o Senhor Quem falou Então faz Porque nada Nada Vui será Impossível Nada Vui será Impossível E eu vou Finalizar Dizendo Certamente Arde passar Certamente O que está ruim Vai ficar bom Certamente O que te dói Não vai te doer Mais Certamente Por aquilo Que você chorava Não irá chorar Mais Certamente Portas Se abrirão Certamente Coisas Que atrapalhavam O teu caminho Não irão mais Atrapalhar Porque há um Deus Neste culto Há um poderoso Nessa reunião Essa porta Não está aberta Para marcar Número Não Essa porta Está aberta Para marcar A tua vida A tua casa A tua família O que Deus Está fazendo aqui Não é coisa Pequena É coisa Grande Era o mal Dentro da casa Daquele pai Mas quando Jesus chegou O mal Teve que sair Quando a causa Foi apresentada A solução Chegou Deus te trouxe Aqui Para dizer Para você Descansa O teu coração Sabe Enquanto eu prego Eu vejo Algumas mentes Muito agitada Muito agitada Atribulada Confusa Presta atenção Confusa Mas Deus Deus está dizendo Eu estou Desembaraçando Desembaraçando É uma noite De libertação É uma noite Que Deus está Desembaraçando Confusa Não sabe Se vai Não sabe Se faz Se fica Se fala Sabe aquela agonia Aquela inquietação Deus está dizendo Ei Calma Respira Ouve A voz De Deus Ouve A voz De Deus Pisa o pé No freio Aí Calma Você já correu Para lá e para cá Você já se desesperou Tanto Nada foi resolvido Dá uma oportunidade Para Deus trabalhar Dá uma oportunidade Para Deus fazer Do jeito dele Nada lhe será Impossível A voz É só acreditar É só acreditar Valeu a pena Aquele homem No meio da multidão Se pôr de joelho Valeu a pena Aquele pai Comunicar Relatar O que lhe estava Acontecendo Eu estou dizendo Sempre 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 Valerá a pena Conversar Com Jesus Sempre Sempre Valerá a pena Fazer um sacrifício Sempre 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 Valerá a pena Renunciar Alguma coisa Sempre Sempre vai valer a pena Um esforço a mais Esforço a mais Esforço a mais Para este culto ser bom Só depende de você Para este culto ser bom Só depende de você Para ele ser melhor Só depende de você Não saia da sua casa Achando que isso aqui É um passatempo Isso aqui é Transformação de vidas Ei Aquilo que era um problema Para um pai Já não era mais Porque valeu a pena Ter aquele esforço Aquela mulher Cananeia Valeu a pena Gritar E pedir por misericórdia Na data E no tempo De Deus A misericórdia Sempre vai chegar O poder De transformação Sempre vai chegar Nunca é tarde Sempre Deus Está nos dando Uma oportunidade Sempre Deus Está abrindo Uma porta E essa noite É uma noite Que Deus Abriu portas Para você Talvez Não seja Uma porta física Mas uma porta Espiritual O que você Recebeu aqui Nessa noite São valores Que ninguém arranca De você Nunca mais O que você Veio fazer Aqui nessa noite Ninguém arranca Nunca mais Está registrado Carimbado Selado Com o dedo De Deus A tua vinda Aqui E eu encerro Dizendo para vocês Tudo é possível Aquele que crer Tudo é possível Aquele que crer Tudo é possível Aquele que se esforça Tudo é possível Para aquele que abre mão Que retrocede De alguns desejos E prazeres Fé Crer Crer É trocar o incerto Pelo certo Crer depende de você Realizar É com ele A fé Em ação É a sua Põe a fé Em ação E que fé Em ação É essa Irmã Clé É o mundo Dizendo Não dá pra ela Não dá pra ela E você Dizendo Não dá pra mim Dá pra mim Porque o céu É comigo Deus é comigo É as circunstâncias Dizendo não E você Dizendo eu Acredito É tudo Vindo ao contrário E você Dizendo não Eu vou ficar No lugar Que Deus Quer que eu Fico Isso é fé Fé é o mundo Desabando E eu Acreditando Fé é o vento O contrário Dizendo não Uma hora O mestre chega Uma hora Ele surge Fé É caminhar Pelo deserto Sabendo que não tem água Não tem sombra E não tem pão Mas na certeza Que ele vai prover Deixa eu repetir isso Fé É encarar O deserto Sabendo que não tem sombra Não tem água Não tem pão Mas crendo Que ele vai prover Fé É olhar Pra uma parede Não ver porta E dizer não Uma hora Uma porta Se abre Fé É ter a coragem De pôr o ombro Embaixo do muro E tampar as brechas Fé É atravessar Com a certeza Que nem Que ainda não seja Correndo Mas caminhando Você vai chegar Do outro lado Eu vim aqui Te dizer Não pare Não desista Mas eu vim aqui Te dizer Que o Espírito Santo Hoje Ele te impulsiona Dizendo vai A fé é pequena Mas vai Ela é pouca Mas vai Estão debochando Dessa pequena fé Mas ela tem poder De transportar As montanhas É Estão rindo Dessa pequena fé Que você põe uma Bíblia E diz Não, eu vou pro culto É as pequenas fé Que a gente tá cansado Mas estamos aqui Dizendo pra o céu Eu cheguei E eu quero dizer pra você Você chegou Ele vai te marcar Ele vai carimpar Ele vai marcar Ele vai marcar Ele vai carimbar Esse esforço Dizendo Ei Hoje eu renovo As tuas forças Hoje eu toco Aonde o homem não toca Hoje eu entro Aonde o homem não entra Deus tá dizendo aqui Hoje eu estou fazendo Por você O que o dinheiro não pode O que o patrão não pode Hoje eu tô fazendo Por você O que o marido não pode O que a esposa não pode Hoje eu tô fazendo Pra você O que o teu pai não pode O que tua mãe não pode Deus tá dizendo Ei Eu estou fazendo Por você Eu estou fazendo Por você Eu estou fazendo Pela tua casa Eu estou fazendo Pela tua família Eu tô fazendo Pelo teu ministério Deus tá dizendo Eu tô fazendo Valerá a pena Oh Deus O Senhor tá dizendo Pra alguém aqui Que a recompensa Minha querida Meu querido Vem do Senhor Não espere Prata e oro De homem Não Deus tá dizendo A recompensa é dele Veio pandemia Veio convite Não faltou pão Na tua mesa Não faltou A graça De Ah Ei Deus tem sido Teu auxílio O tempo todo O auxílio Emergencial Foi só uns meses Mas Deus Tem te auxiliado Teste O ventre Da tua mãe Deus tem auxiliado Teste O ventre Da tua mãe Deus tem te guardado Deus tem te livrado Deus tem colocado Sapato No teu pé Roupa No teu corpo Pão Na tua mesa Deus tem te dado Um cobertor Uma cama Um teto Tu tá reclamando Do que mesmo? Veio crise Veio tudo Mas não faltou Nem azeite Nem farinha Na panela Gente Em tudo isso Deus te auxiliou A Bíblia diz Que até aqui Nos ajudou Senhor Você quer mais o que? Até aqui Te ajudou Senhor Ele te auxiliou O tempo todo Ele é o teu auxílio De manhã De tarde De noite Ele é o teu auxílio Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Ele é o teu auxílio Janeiro Fevereiro Março Abril Ele é o teu auxílio De dezembro De janeiro De fevereiro Deus tá dizendo Eu sou o teu Deus O tempo todo O dia inteiro Deus tá dizendo Vinte e quatro horas Não dorme o guarda de Israel De livra De dia De noite Deus tá dizendo Ei Eu não sei cantar Alguns aqui já sabem Que eu não sei cantar Mas se eu soubesse cantar Eu ia dizer Vai dormir tranquilo Vai dormir tranquilo Irmão Vai dormir tranquilo Irmão Dorme E acorda de manhã Dizendo Deitei Acordei E o Senhor E o Senhor Me sustentou Pode ficar tranquilo Encerro dizendo Que a gente prometeu Garanto Levanta a mão direita E a esquerda Bate palma E enche o céu De glória Glória Nessa mesma adoração Nessa noite Tem alguém Para o Senhor Jesus Tem alguém Em nosso meio Vem aqui na frente Para nós orar Para você Nessa noite Tem alguém